A canalice dos bolsonaristas não para, viu? E eles continuam politizando a tragédia no Rio Grande do Sul e zombando da cara do povo gaúcho. Enquanto a população sofre precisando de cada mínima ajuda, os extremistas seguem sem fazer absolutamente nada. E pior, seguem mentindo, tumultuando e atrapalhando quem quer ajudar. Me parece falha de caráter politizar em cima de uma tragédia tão grande. Estou especificando onde está a falha. Então, quando você individualiza a homenagem só porque a pessoa é do seu campo, o que isso dá a entender? Que você está mais preocupado em favorecer o seu campo do que fortalecer uma ação de solidariedade para quem está sofrendo. A mais nova safadeza deles foi ter a cara de pau, de pedir moção de aplausos apenas para o Luciano Hang, pela ajuda que ele deu ao Estado. E por mais que isso pareça algo legítimo e de reconhecimento, eu te falo, não é. Não é porque existem milhares de outras pessoas, empresários, artistas, cantores, instituições, que estão fazendo o mesmo ou até mais do que ele. E mesmo assim, essas pessoas não foram homenageadas. Muito pelo contrário, são até achincalhadas pelos bolsonaristas, como é o que eles têm feito, por exemplo, com o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, né. Ontem, em uma sessão na Comissão de Justiça e Segurança Pública, os bolsonaristas pediram uma moção de aplausos a Luciano Hang, como eu tinha falado a vocês, esnobando das demais pessoas que têm feito algo para ajudar o Rio Grande do Sul, né. Mas ainda bem que a gente tem pessoas de boa índole, como o pastor Henrique Vieira, que saiu desmascarando esses canalhas. Vamos ver aqui o vídeo. Eu continuo lamentando profundamente essa abordagem sensacionalista diante do sofrimento das pessoas, de verdade. Eu lamento porque eu acho que isso desmerece o que as pessoas estão vivendo. Veja, milhares de pessoas, inclusive empresários, portanto, a iniciativa privada, está ajudando o povo gaúcho. Qual o sentido de uma moção de aplauso especificamente para o Luciano Hang? Qual o sentido? Qual o sentido? Veja, eu poderia chegar aqui com uma moção de aplauso para o Felipe Neto, que é um artista do campo progressista. Gente, por favor, por favor. Por favor, gente. Peço mais uma vez a compreensão. Vamos deixar o deputado falar, gente. Esse não é o estilo de vossas excelências. Vamos deixar o deputado falar. Pode falar, Dú. O Felipe Neto doou 2 milhões para a conversa... Mas, senhor presidente, a minha fala... Olha a preocupação das pessoas com o povo gaúcho. Eu fui interrompido pela pergunta e a Madonna. Isso aqui é um espetáculo de cinismo e de simulação. Qual é a relação entre Madonna e o sofrimento do povo gaúcho? A pessoa que me interrompeu revela a crueldade do seu próprio caráter. Eu não estou debatendo Madonna. Eu estou falando sobre o povo gaúcho. Mas essa interrupção é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano. Quando eu citei Felipe Neto, é porque, independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto. Porque tem empresários de direita, empresários de esquerda, artistas de esquerda, artistas de direita que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome que eu sei que é do meu campo e que não é do campo dos senhores e dizendo não vou dar uma moção específica para ele. Não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Hang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. De direita, de centro ou de esquerda, qualquer pessoa que tiver uma ação de solidariedade para ajudar o povo gaúcho, eu vou elogiar. Porque não é esquerda ou direita, gente. São pessoas morrendo. E me interromper, peço mais 20 segundos porque eu fui interrompido, me interromper numa fala sobre o povo gaúcho perguntando em Madonna. E aí, chega. Não, chega não, senhor. Aguenta. Eu peço tempo de liderança e falo mais oito. Eu estou tranquilo aqui, gente. Estou um ano e meio sendo uma minoria. Tranquilo, pastor. O importante para mim... Tranquilo. O importante para mim não é ganhar ou perder uma votação aqui. Aliás, boa parte do que os senhores aprovam sequer chega a uma consequência final, gente. Eu estou aqui... Para mim, o importante é sair daqui com a consciência tranquila. Então, assim... Pode falar. Eu acho exemplar para a sociedade brasileira. Por que homenagear especificamente um empresário? Sendo que tantas pessoas de diferentes espectros políticos estão somando esforços para ajudar o povo. Isso é fazer política pequena em cima da dor. E quando me interrompem sobre esse tema, falando e Madonna, tomara que a imprensa veja, tomara que as pessoas vejam. Esse é o espírito. É fazer espetáculo enquanto as pessoas estão morrendo. É incrível como o deputado Henrique é sempre muito certeiro em cada palavrinha que fala, né? Sempre com muita educação. De fato, é um exemplo para todos nós. E como esses canalhas não vivem sem uma fake news, né? Na sessão também teve o próprio presidente da comissão, tá? Que divulgou aquelas mesmas fake news lá que os bolsonaristas andam espalhando sobre os caminhões que estariam supostamente sendo barrados com alimentos. Mas claro que isso não ficaria assim e ele foi desmentido pela deputada delegada Adriana Acorce. Vejam que enquanto as pessoas estão mobilizadas e se deslocar até o Rio Grande do Sul com barcos, o exército estava pedindo o arraio das pessoas que estavam indo para lá. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Outra coisa também, quando as carretas carregadas de mantimentos estavam pedindo a nota fiscal. Gente, parece que não... Quem toma uma atitude dessa não tem coração. Então, fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de comportamento. O presidente colocou aqui essa denúncia sobre a nota fiscal. Eu, inclusive, procurei saber se o presidente e líderes do Exército vieram a público colocar que, de fato, isso não estava acontecendo. Graças a Deus, os mantimentos estão chegando até as pessoas e manifestar também todo o nosso respeito pelas campanhas de doação que estão acontecendo. Acho que temos todos que nos empenhar nesse sentido. é necessário doação de alimentos, doação de vestimentas, colchões e nós nos empenharmos enquanto líderes, enquanto autoridades para que essas doações sejam feitas e cheguem até as pessoas. É, pessoal, não tem sido fácil, viu, lidar com a tragédia no Rio Grande do Sul e, infelizmente, tem sido pior ainda ter que ficar desmentindo esses canalhas que não fazem absolutamente nada. nenhum deles tem ajudado a população e, para piorar, eles mesmos têm boa parte de culpa nesse acontecimento no Estado, tá? Mas nós continuaremos aqui combatendo esses golpistas diariamente. Curta esse vídeo, deixe a sua opinião nos comentários, é muito importante, né? E se inscreva no canal, assim você ajuda o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até mais. Fui. Fui.